Ah, nossa, eu tô tremendo de medo, olha aí como eu tô tremendo de medo, ah, meu medo Ué Quem matou vocês? Me sentem, se parem de nada! Me sentem, se parem de nada! Ah, 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 ah Presente uma proposta para o Salomínio ser 10 mil reais, resolveu o problema, é só sancionar, ele apresentava um sancionar aqui, todo mundo vai ser feliz para sempre, igual a Venezuela. E aí E aí E aí